Música Nós seguimos hoje com a nossa programação normal, uma pequena alteração e eu já convido para vir aqui para a mesa Luiz Bernardo Beicaz, que é professor de História da USP e a professora Sandra Faria, que é professora da Pública de Goiás Bom, a conferência, eu estou chamando ele de Beicaz e se titula Caio Prado Júnior e o Socialismo Caio Prado é um dos grandes marxistas brasileiros e ele tem 40 minutos Bom dia, é um grande prazer estar aqui Antes de começar, gostaria de agradecer ao professor Mio Guilix pelo convite a professora Angélica Galvato a professora Sandra Faria, que está nos acompanhando ao IELA, ao UFC, ao FSC e a todos vocês que estão aqui hoje de manhã para prestigiar essa nossa conversa É um prazer poder conversar com vocês hoje Mas antes de começar, gostaria de lembrar a todos que além de estarmos comemorando os 200 anos do Marx, em 2018 também comemoramos os 90 anos do nascimento do Che Guevara que é uma efeméride que infelizmente tem sido pouco comentada para não dizer ignorada Em 2017, nós deveríamos ter lembrado 50 anos do assassinato do Che em Laigueira, na Bolívia e o acontecimento foi praticamente esquecido Então fica aqui o meu registro em homenagem ao Che Eu acho que nós precisamos sempre lembrar independente de pensarmos diferente de termos formas de encarar lutas políticas diferentes Estratégia diferente Mas o Guevara é um personagem fundamental para o desenvolvimento de uma turma de uma turma de uma turma de uma turma O que eu vou tentar fazer nesse meia hora, 40 minutos que eu tenho é um pouco mostrar inicialmente, de uma maneira muito breve, né como se deu esse processo para fazer a pesquisa e para escrever esse livro Caio Prado Júnior, Uma Biografia Política Em seguida, vou tentar também, de uma maneira breve mostrar um pouco a relação da trajetória da vida do Caio Prado Júnior com as suas ideias e com as suas obras e então, quem sabe, a gente entre mais especificamente naqueles temas importantes do Caio para mostrar primeiro como o Caio, ao longo da vida é muito coerente em termos de preocupações de temas que ele vai trabalhar mas como há mudanças sutis no seu pensamento ao longo da vida e isso tem a ver com toda a experiência dele seja a partidária seja as suas viagens, seja as suas leituras já era o começo lembrando que, no começo dos anos 20 o escritor russo Leonid Leonov publicou O Fim de um Homem Mesquinho e o protagonista dessa história era o professor Fedor Andrés Licarié um paleontólogo que havia passado a maior parte da sua existência ausente da vida política russa então, quando ocorre a Revolução de Outubro ele estava envolvido em seus estudos sobre a Era Mesozoica e escrevia sobre isso então, ele estava mais envolvido com os tempos remotos e com os dinossauros do que com os eventos transcendentes do seu tempo de certa forma ele próprio era um dinossauro que poderia ser extinto a qualquer momento ou seja, ele era um homem supérfluo para sua época ele não se inteirava nem se envolvia com os acontecimentos ele não queria ser perturbado pela Revolução até que não consegue mais ignorar o que está acontecendo e acaba por se integrar à luta e essa história do Leonov acho que podemos fazer várias interpretações mas ele nos faz pensar no papel dos intelectuais nos momentos de crise e de seu comprometimento com a luta política e com a luta revolucionária e é possível fazer uma analogia dessa história com toda uma geração de intelectuais militantes que atuaram no Brasil e no mundo a partir da Revolução de Outubro e da Constituição do Comitê Revolução de Outubro em 17 e Comitê em 19 no Brasil, por exemplo, muitos homens inclusive muitos deles ignorados, esquecidos hoje em dia como Otávio Brandão Astro Gilberto Pereira Leôncio Basbão, Nelson Werner e Sodré se dedicaram à luta política enquanto também produziam obras de interpretação da realidade brasileira sempre com o objetivo de entender o nosso processo histórico para depois atuar em sua época para tentar mudar a realidade à sua volta e o Caio Prato Júnior é um desses homens provavelmente um dos mais sofisticados intelectuais do país do século passado podemos lembrar que nos anos 20 e 30 muitos autores inclusive marxistas na América Latina eu até escreveria continente americano se preocuparam em entender e interpretar as suas respectivas realidades nacionais alguns mais sofisticados que outros por certo mas podemos lembrar, por exemplo na década de 20, desde Pedro Henrique Zurenha com seis ensaios em busca de nossa expressão Tristan Maroff na Bolívia com a justiça do Inca José Carlos Mariátegui no Peru com o clássico sete ensaios de interpretação da realidade peruana aqui no Brasil o próprio Otávio Brandão apesar de todas as todas as limitações que nós podemos encontrar na obra dele mas vai publicar o agrarismo e industrialismo ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes do Brasil meados da década de 20 depois dos anos 30 o Leôncio Basbaum com a caminho da revolução operária e camponesa o Mário Pedrosa e o Lívio Xavier com aquele texto curto mas muito importante e emblemático pioneiro o esforço de uma análise da situação econômica e social no Brasil o Caio com a evolução política do Brasil o Nelson Werneck Sodré com o panorama do segundo império então você tem uma produção muito rica e militante também eles estavam preocupados com o Brasil de sua época ainda que e isso é uma coisa interessante porque hoje em dia os analistas políticos os comunistas da imprensa gostam de fazer análise de conjuntura então são pequenas análises de conjuntura na imprensa um homem como Caio Prato Júnior para entender a conjuntura da época dele vai até a colônia então a gente tem que entender que o processo intelectual desses homens era muito diferente a profundidade dos textos deles era maior a gente lembra quando Marx escreve a miséria da filosofia que o Marx quando está construindo a sua obra está fazendo um diálogo direto ou indireto uma crítica ou um embate com autoridades anteriores a ele ou da época dele mas olha o que que ele faz na hora que ele vai fazer a crítica ao Burdon ele vai escrever um livro não é qualquer coisa não é simplesmente chegar e xingar ele vai tentar desconstruir os argumentos para mostrar que a forma como ele encara a política é distinta e que esse deve ser o caminho ele vai fazer isso com Weyden vai fazer isso com uma diversidade de autores então é a sofisticação dessas gerações eu diria que que a gente chega talvez até os anos 80 assim porque depois a queda do muro de Berlim o fim da União Soviética esse processo de redemocratização brasileira que foi muito problemático como o Newton comentou ontem aqui é o tipo de forma de de leitura de discussão do mundo né você pega autores teses dissertações teses dos anos 60, 70 e pega de hoje em dia e há uma diferença muito grande no tipo de debate que é feito e talvez até esses aplicativos essas pessoas hoje em dia é muito imediato tudo né são textos curtos as pessoas não tem muita paciência porque livro você lê do começo ao fim é assim que você lê um livro o autor quando escreve um livro dá uma organicidade para aquele trabalho ele bota uma introdução ele coloca os capítulos em uma determinada ordem ele conclui o livro ele faz uma conclusão que faz sentido então um livro você não pode esses são os problemas da universidade e você pega um fragmento e no caso do Caio Prado Júnior por exemplo a maior parte dos cursos discute basicamente o capítulo do sentido da colonização né então e o Caio na verdade vai além disso e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco mas eles estavam preocupados com o Brasil contemporâneo no Brasil da sua época o Brasil contemporâneo e não estavam fazendo ensaios de letratismo né o objetivo era intervenção conjuntural intervenção política e vão fazer isso através da filosofia da história do jornalismo da memorialística através da imprensa o Mariah o Mariah que é um exemplo claro disso né um jornalista que não chegou a completar o curso primário e é uma talvez um dos maiores teóricos políticos da América Latina marxista ele saiu no segundo ano primário ele perdeu ele completou o primeiro ano no segundo ano ele saiu então você tem na verdade e a obra dele não é construída em cima de uma escola de formação de quadros né ele é daquela geração pioneira ele é o fundador do Partido Socialista do período que depois vai dar origem ao Partido Comunista ou seja, ele não tem aqueles vícios que muitos militantes vão ter no futuro que já são doutrinados por uma determinada forma de encarar de ver o mundo de ler aqueles textos o Caio entra um pouco por isso também só que o Caio é um gosto se o Mariah pegar alguém que não vem das classes mais abastadas o Caio é de uma família tradicional paulista, muito rico e por isso ele tem também condição de obter muitos livros principalmente livros que ele compra da França e outros países e ele recebe então isso é importante então eles podem atuar através da imprensa ou através de livros e nesses livros eles podem, sem dúvida, dar maior organicidade às suas ideias então é dentro desse contexto e dessa lógica política que eu tentei entender a atuação e a produção teórica e interpretativa do Caio Carlos Junho ou seja, a interação entre o intelectual marxista e o seu tempo os dilemas da sua época a forma como ele via a luta política esse livro foi uma pesquisa que durou seis anos precisou de seis anos para escrever esse livro hoje em dia, essas agências de fomento exigem que um historiador escreva não sei quantos artigos por mês, por ano para ganhar não sei quantos pontos e eles não entendem o que é o trabalho de um historiador porque um historiador precisa fazer pesquisa em arquivos em arquivos públicos e particulares pesquisa documental, entrevistas fazer um levantamento bibliográfico muitas vezes isso exige tempo e você tem que contejar os livros as diferentes teses então não é um trabalho rápido e não é um trabalho fácil e nesses arquivos eu acabo encontrando centenas e centenas de cartas fotos, documentos, periódicos muitos, grande maioria médicos a maior parte do material do Caio se encontra no IEB no Instituto de Estudos Brasileiros da USP mas eu também acabo pegando o material a Danta Prado, a filha do Caio que depois assumiu a editora brasileira conversei com Paulo Alves Pinto e consegui material com ele a Susana Prado que era casada com Caio Grato arquivos do Estado da Assembleia Legislativa há um documento muito interessante que uma pesquisadora, Marina D'Armares fez uma pesquisa do Mário Magalhães para o livro do Marighella e ela conseguia, ela estava em Moscou então ela fazia essa pesquisa ele contratou para que fizesse uma pesquisa dos arquivos soviéticos sobre o Marighella e aí eu pedi para que ela fizesse a mesma coisa comigo sobre o Caio ela não encontrou, ela não teve tempo porque ela estava fazendo uma outra pesquisa mas ela encontrou, ela estava fazendo uma pesquisa sobre o Jorge Amado então no arquivo do Jorge Amado ela encontrou algumas referências ao Caio e me passou esse material também além de arquivos pessoais de público em geral agora, quando você vai pegar documento você tem que sempre tomar muito cuidado toda a documentação do livro é... sempre está mencionado a fonte, obviamente mas isso não significa que ainda que esses documentos sejam verdadeiros e eles são autênticos do DOPS, DOPS, SMI os órgãos de segurança isso não significa que as informações sejam verdadeiras porque esses agentes da Polícia Política em geral eram um pouco burros não eram militantes preparados intelectualmente então eles pegam as informações e repassam o mesmo que eles ouçam boatos ali dentro do partido e o Caio vai ser monitorado do começo dos anos 30 até o final dos anos 70 eu acho que a última ficha do Caio da Polícia é de 79 então até lá em 79 você tem gente que vai nas palestras dele como se por exemplo aqui tivesse alguém da BIC sentado e anotando e eles iam nas palestras do Caio anotar o que ele falava então mas as informações muitas vezes são complicadas vou dar um exemplo há um documento do SNI de 1965 que diz que estava ocorrendo treinamento de guerrilha na fazenda do Caio Prato Júnior no interior de São Paulo isso é um absurdo mas há um documento que informa isso há um documento de grupos de militantes guerrilheiros que estavam exilados na Bolívia que pediam troca de prisioneiros e o Caio está na lista da troca de prisioneiros esse é o único lugar que eu vi esse documento mas estava nos arquivos do Caio e eu fiquei na dúvida será que isso pode ser verdade? então eu escrevi para vários ex-guerrilheiros alguns dessas organizações e todos me disseram que esse documento ou é falso foi criado pelos próprios órgãos de segurança ou foi alguém desgarrado que fez isso mas que não teve efetividade com exceção de uma pessoa que disse que era verdadeira eu não vou dizer o nome depois revisão de datas de locais muita gente diz que o Caio foi preso em 1970 e ficou um ano preso no presídio Tiradentes lá em São Paulo e depois ele teria sido transferido para o quartel de Itaúno mas na verdade ele vai ficar dois meses no presídio Tiradentes em seguida vai para o 16º Batalhão da Polícia Militar que é atrás da USP estive lá inclusive mas por que as pessoas dizem isso? porque é muito comum aqui nos livros sobre o Caio Prado Júnior que um autor reproduza automaticamente a informação do autor anterior então você tem muitos livros que tem exatamente eles já tomam aquela informação como verdadeira automaticamente e eu resolvi questionar todas as informações e me dei conta que muitas daquelas informações estavam invocadas mas ninguém tinha feito isso mas por que que eu sei que é verdade? porque você tem um documento da polícia que diz Caio para o prisioneiro saiu esse horário tal dia, tal hora e foi encaminhado para o 16º Batalhão e lá tem um outro oficial que diz acaba de receber o prisioneiro Caio para o dia, tal hora, tal então tem tudo ali mas as pessoas não se deram a esse trabalho tanto a rotina da prisão e o Caio foi preso várias vezes eu estava terminando o livro e um primo meu me manda um e-mail e ele disse assim eu estava limpando a garagem aqui de casa e sem querer encontrei uma pasta da prisão do Caio Prato Júnior você gostaria? claro, eu atrasou o meu livro um ano porque a quantidade de documentos a quantidade de documentos da Anistia Internacional a carta do médico dele, que era o David Rosenberg documentos do Elenio Fragoso, que era o advogado que era advogado todo o dia do Henrique Silveira recortes de jornal então aquilo ali me obrigou a mudar a diagramação do livro e o pessoal da editora ficou bastante incomodado vou acelerar só para a gente não... e eu ainda recebi uma ameaça um dia eu cheguei em casa e o porteiro do meu prédio me entregou um envelope que eu subi quando eu abri era uma... que era uma intimação extrajudicial uma coisa assim dizendo que era para eu tomar muito cuidado do que eu estava escrevendo era na época que o pessoal proibia todas as biografias e dizia assim ficando sabendo que você está escrevendo uma biografia do Caio Prato Júnior tome muito cuidado com o que você vai estudar acho que eles achavam que eu ia colocar coisas picantes no livro que não é o caso, né? e... apesar de que eu poderia porque tem histórias ali, mas eu preferi um outro livro e que me ameaçava de me processar, de embargar o livro, de impedir a circulação do livro de... de criar vários problemas para mim, né? uma confusão, uma dificuldade felizmente que não houve isso de qualquer forma, há muitos livros bons sobre o Caio mas... é... muitos dos livros acabam sendo uma repetição recorrem aos mesmos artifícios, né? e... do meu ponto de vista é... você não entende o Caio Prato Júnior ou na verdade qualquer outro autor apenas pelo que está escrito ou seja, é preciso ler também as entrelinhas, né? e... há quem veja o Caio Prato Júnior apenas como um historiador ou um economista, até um sociólogo, né? quase um intelectual de gabinete, né? que muitas vezes até mesmo é... não tem... mesmo uma relação orgânica e mais forte com o Partido Comunista, por exemplo que não é verdade, né? então não dá para entender o Caio Prato Júnior e o que ele escreveu e defendeu sem entender a cabeça dele e para entender a cabeça dele é fundamental compreender que lógica ele operava, né? é... é fundamental entender o contexto e as circunstâncias que moldaram a pensamento dele que livros e autores ele leu quais são as suas experiências de vida suas relações políticas seus debates seu diálogo e debate contemporâneo ele não era o acadêmico, ele não era o professor ele tentou ser professor da USP duas vezes e não conseguiu entrar uma das... a primeira vez ele tinha o último lugar no concurso vocês imaginam? caiu o plano fundo? tirar o último lugar no concurso? e o... e a faculdade de direito, né? que era a mais conservadora ali, né? então ele não estava interessado no quadris, no ponto do látice, né? ele era um comunista mesmo na atuância do PCB mesmo que tivesse discordâncias com o partido não ser muito e não é só com o partido o Caio se manteve até hoje pela força da sua obra do seu pensamento porque em termos de detratores ele teve muitos, né? por todos os lados, né? então é importante entender que o Caio e o Carlos Júnior é parte de uma época e de uma cultura política alguns autores inclusive praticamente, né? não mencionam a militância política do Caio e o narcisismo dele seria algo apenas apendicular, né? uma ferramenta teórica, né? alguns chegam a dizer, inclusive, que ele conhecia pouco o marxismo o que não é verdade o Carlos Nelson Coutinho, por exemplo vai dizer que o Caio teria intuído algumas categorias, né? o Guido Mantega disse que não havia nada que indicasse que o Caio e o Carlos Júnior tivessem o Guido Lênin ele tinha a obra completa do Lênin eu fiz o levantamento da biblioteca do Caio também então eu levantei todo a grande maioria dos livros marxistas dos raios então ele tinha a obra completa do Lênin a obra completa do marxismo ele certamente leu muitos livros marxistas as leituras são importantes, as viagens são importantes ele vai ver, ele verá as experiências socialistas de perto né? e esse diálogo direto e indireto com marxistas brasileiros e estrangeiros principalmente os argentinos quando a gente fala fora do Brasil quem eram esses que ele dialogava principalmente? Benito Maria Métrica Rodolfo Pui Gross Hector Agoste Norberto Santini Raul Lago chegou a conhecer o próprio Ernesto Guevara Lynch o pai do tia ou seja, ele era mas a maioria desses que eu citei membros do alto escalão do Partido Comunista Argentino do PCA também tinha relação com o pessoal da mostra que eu vivia lá nos Estados Unidos né? com brasileiristas todos esses brasileiristas que vinham o Douglas, o Chilcott todos eles entrevistavam todos os membros do partido né? para escrever aqueles livros sobre a história do partido e entrevistaram o Caio também e a correspondência entre eles né? claro, a gente não eu acho até que aqui a gente não entra muito mas por exemplo quando a gente fala de autores como o Alto Serro, o Cacho, o Gramsci né? no Brasil a gente tem que pensar essa era talvez uma das críticas do Carlos Márcio Coutinho dizendo que ele não usava aquelas categorias nem algumas do Lenin, nem a do Gramsci por exemplo mas a gente tem que pensar quando esses autores realmente começam a circular no Brasil você tem alguns textos né? aqui no Brasil publicados naquelas publicações comunistas mas muito marginais, pequenas mas o Lucas e o Gramsci os principais estudiosos de CIRC vão surgir só na década de 60 e depois 70 porque depois que você para a publicação ali no final dos anos 60 você só retoma em meados dos anos 70 é o Carlos Nelson Coutinho é o Leandro Konder é o Elie Silveira, o editor né? ele claro, ele vai conhecer ele tinha livros desses autores na sua biblioteca mas ele conhece também através de fontes secundárias ou seja, Hector Agoste, Gregório Berna o próprio Nelson Werner de Sodré o próprio Carlos Nelson Coutinho você tem uma troca de correspondência entre os dois bastante interessante o próprio Elie Silveira que era muito amigo do Caio é... então é... é um pouco isso, né? nós nunca podemos exigir de um personagem histórico mais do que ele pode nos dar e algumas pessoas dizem mas como é que ele naquela época eu já fui em alguns temas mas ele não discutia esse tema eles querem que muitas vezes temos que são candentes hoje né? nas esquerdas brasileiras sejam transplantados para a década de 30, 40, 50 e não é assim né? Leodowski certamente tinha muitos amigos de transquista ele foi acusado de ser transquista pelo partido, inclusive mas ele se recusava a dizer que era e inclusive nunca criou frações dentro do partido e nunca saiu do partido o Caio fica no PCB até o final da vida é... de qualquer forma o... o... começo da década de 30 Caio muito provavelmente... normalmente se diz que o Caio entrou no PCB em 31 por que que dizem isso? porque ele mesmo disse ele disse, eu entrei no PCB em 31 só que ele provavelmente estava enganado porque o Caio é... quando deu essa entrevista ele já estava idoso e muito provavelmente já estava com os primeiros sinais do áudio Alzheimer já estava se esquecendo muito eu tenho uma troca de cartas com o Francisco Iglesias que mostra que o próprio Francisco Iglesias escreve para o Caio Grato e diz, eu não sei o que está acontecendo com o seu pai porque as informações que ele estava me dando não estão batendo e ele coloca nessa entrevista que ele entrou em 31 todos os autores colocam mas o fato é que para entrar no PCB não era qualquer um, ele estava vindo do partido democrático e ele era de pé elite paulista ninguém entra no partido comunista e ele sai do partido democrático oficialmente no começo de novembro de 31 em um mês é difícil que ele simplesmente chegue no partido e entre então ele vai militar no Socorro Vermelho Internacional e ele vai criar uma organização que é análoga ao Socorro Vermelho e isso era um procedimento comum dos comunistas antes de entrar efetivamente no partido e ele entra no partido provavelmente em 32 e as informações da polícia política em geral começam acho que em 32 então você tem em 32 é provavelmente o ano mais emblemático da entrada oficial o Caia vai fazer viagens para diversos países como a União Soviética ele vai duas vezes a União Soviética vai a China, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental, a Cuba e Cuba é um país que vai ficar encantado e muita gente também, alguns autores dizem Caia não se influenciou e não se encantou com a Revolução Cubana que também não é verdade inclusive conheceu o próprio Fidel conversou com o Fidel lá em Havana mas politicamente e ao longo do tempo ele vai discutir ao longo da vida ele vai discutir temas como reforma, revolução, socialismo, questão agrária ao longo da vida ele vai militar no Socorro Vermelho Internacional foi o presidente regional da ANL em São Paulo vai ser deputado estadual pelo PCB na década de 40 vai ser lá na França no final da década de 30 e no Chile em 1969 e vai ser perseguido pela ditadura militar que o deteve várias vezes inclusive ao fundo junto com o filho Caio Braco e o motivo é considerado comunista, perigoso e revolucionário esse era o motivo da prisão do Caio e que publicava porque ele era dono da editora brasiliense que é uma das maiores editoras do Brasil e é porque ele publicava e o motivo principal da prisão isso mesmo em 1964, logo depois do golpe porque ele publicava livros subversivos com textos e discursos de Fidel Castro então esse era um dos argumentos da prisão do Caio porque o Caio seria preso pela ditadura e finalmente, nesse caso, preso por alguns dias no menos de uma semana mas depois, em 70, ele vai ser preso por vai ganhar uma pena mais longa de 4 anos e 6 meses, algo assim e depois ela vai ser modificada por um ano e meio, mais ou menos mas, é... mas ele vai ser preso em muitas ocasiões a última, em 70, quando está com 63 anos de idade e ele volta no Chile para ser preso porque ele já tinha fugido do Chile inclusive com a ajuda do Norberto Frontini e pela Argentina ele vai, primeiro ele atravessa pelo Paraguai vai pela Argentina e depois vai para o Chile mas ele não aguentava ficar no Chile ele queria e lá ele encontrava o Plínio de Arruda Senpai que é o pai do Plínio então ele era o principal contato dele então ele circulava um pouco com os brasileiros que eram muito mais jovens Caio de 1907 como vocês imaginam ele era uma geração bem anterior e mesmo que ele, nessa época já não tivesse uma militância política mais efetiva essa última prisão foi porque ele deu uma entrevista a um jornalzinho estudantil né? é uma revista, era uma revista revisão né? uma publicação estudantil e por causa dessa entrevista e o Nilson mencionou ontem na ideia da revolução aquele trecho a ideia da violência ou não violência da luta armada naquele trecho da entrevista da revisão o Caio vai participar ao longo da vida de e vai ser membro ou vai presidir várias associações políticas e culturais e apoio à União Soviética a China e a Cuba né? ele vai fundar uma das mais importantes editoras brasileiras que é a editora brasileira em 1943 a gráfica que eu pensei que era a maior gráfica brasileira em 1954 vai editar a revista brasileira entre 1955 e 1964 que talvez seja a revista teórica mais importante da época é... eu particularmente prefiro uma revista que veio depois que é a Civilização Brasileira né? editada pelo Lênis Silveira mas a revista do Caio era... esteticamente ela era bem quadrada não era uma revista muito provocadora mas... é uma revista de muita qualidade e vai escrever os clássicos que todos vocês conhecem Formação do Brasil Contemporâneo História Econômica do Brasil a Revolução Brasileira esse em 66 com o qual ele vai ganhar a União Brasileira de Escritores no início de 67 o troféu de um capato intelectual do ano de 66 do ano anterior os livros dele vão ser publicados em inglês em espanhol em russo em japonês e o Caio vai falecer em novembro de 1990 aos 83 anos de idade após vários anos lutando contra o mal de Alzheimer né? como a gente falou apesar da confortável situação econômica né? do Caio e da família dele é... é importante a gente lembrar que a decisão de ingressar no PCB não vai ser fácil em termos pessoais né? e ele vai ter que arcar com todas as consequências dessa verdadeira ruptura ideológica na classe dele então, por exemplo desde as coisas mais banais como os almoços e jantares e reuniões de família na casa da mãe que os parentes simplesmente param de ir visitar a família dele quando sabem que ele vai comparecer né? até cruzes e chamas que são jogadas no quintal da casa dele até a filha dele dando a praga quando era adolescente sendo agredida verbalmente na rua sendo acusada de ser filha de comunista até as coisas mais graves as prisões as várias prisões e os exílios né? então, mesmo dentro do próprio partido ele vai passar por dificuldades né? ainda que ele fosse um militante disciplinado e a gente lembra ele nunca criou cisões, tendências internas ele vai rebater em diversas posturas e interpretações do PCB em 1932 ou seja, alguns meses depois de ingressar oficialmente no partido ele vai ser acusado pelo comitê regional do PCB em São Paulo de ser trotskista e de estar se alinhando a grupos trotskistas para dar um golpe de estado dentro do próprio partido nesse caso específico ele vai ter que se defender no livro a defesa dele se vocês quiserem depois eu posso ler o trecho é... nesse caso específico ele permanece no partido também há autores que dizem que ele foi expulso e poucos meses depois ele é readmitido mas na prática ele permanece no partido e em grande medida ele não só tinha bons contatos no próprio comitê central como a ajuda material que ele oferecia era... era significativo ou seja, ele era um dos mais atuantes financiadores desses... ele e vários outros tem vários PCBs que dão aportes interessantes para o partido né... ao longo dos anos vai ser chamado de purgues ou aristocratas ou revisionista ou reformista ou nacional reformista a família vai dizer que ele é radical e rebelde alguns comunistas mais ortodoxos inclusive vão dizer que ele não era nem marxista mas que ele é um xingamento aqui um palavrão era um eclético né... um eclético nesse... nesse... no... no... no movimento comunista você tem alguns palavrões que são o pior de todos que não tem nada a ver com a forma como você pensa o pior de todos é Trotsky isso é o pior depois você tinha titoísta maoísta aí você tinha um que o Tchê que era muito acusado que era aventureiro e que é um burguês esse também é... e finalmente um eclético nesse meio mais intelectualizado mesmo na União Soviética onde ele era conhecido e lido e o livro dele foi publicado na União Soviética ele também por momentos recebeu questionamentos mesmo que em intramuros tem o jornalista Yuri Aleksandrovich Kalug que era o tradutor do Jorge Amado lá e era importante membro da União dos Escritores lá da União Soviética e ele vai fazer uma crítica interna ao Caio ele vai dizer, vai fazer um comentário a um texto da Vera Kutcheikova sobre o Jorge Amado e nesse artigo a Kutcheikova vai utilizar como fonte uma das fontes de história econômica do Brasil e o Kalug vai elogiar a Kutcheikova mas vai dizer que o artigo necessitava de correções a principal retirar a menção a Caio e Prado Júnior já que eles se revelaram renegado trotskista isso foi em 1953 o interessante é que poucos anos antes em 49 o próprio Kalug, esse que tinha criticado o Caio foi o tradutor de história econômica do Brasil então você vê como as coisas não voltam ainda assim por mais que muitos não imaginem o Caio sempre foi um admirador e defensor da União Soviética e do sistema soviético por mais estranho que possa parecer e ele escreve dois livros não é pouco ele escreve dois livros sobre a União Soviética o RSS Novo Mundo um livro de 1934 foi um sucesso absoluto esgotou rapidamente e a nova edição de 1935 ela é retirada de circulação pela polícia e depois o Mundo do Socialismo um livro de 1962 que não foi um livro e que são dois livros praticamente ignorados por quem lê e estuda o Caio Cláudio Júnior e lá ele dá várias indicações do que é o socialismo para ele como ele vê a União Soviética e acreditem, ele tinha uma admiração enorme pela União Soviética e pelo sistema soviético ele vai ficar uma vez ao longo da vida realmente vai se revoltar e vai se colocar contra a União Soviética em 1968 por causa da invasão da Tchecoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsol então nessa ocasião ele vai enviar um telegrama indignado para o embaixador soviético Sertem Mikaimov demonstrando a sua repulsa ao ocorrido e o telegrama também está no livro agora apesar disso, depois disso ao longo dos anos ele continua a se conversar pelos assuntos soviéticos ele continua a ler, ele tinha assinatura de muitas publicações soviéticas então ele recebe na casa e a gente lembra que a União Soviética tinha um sistema editorial mais forte então você tem revistas, jornais e livros que são publicados em todas as línguas então ele ia receber em português, em inglês, em francês, em espanhol e também russo mas ele não falava russo quem falava russo era a mulher, a segunda esposa dele, a menina falava bem russo então ela possivelmente traduzia isso e ele continua a manter a mesma opinião favorável sobre o modelo socialista da União Soviética e é interessante, o livro é de 62 mas em 1980, uma nova edição sai um livrinho pela coleção Primeiros Passos, se eu não me engano o que é liberdade socialismo versus capitalismo um livrinho daqueles pequenininhos e 20 bolsos já, muito provavelmente, já está sendo editado pelo Caio Grato já não é, mas o Caio Grato Júnior que já está afastado da editora esse livro são trechos, excertos do livro O Mundo do Socialismo exatamente, ele não modifica não há uma revisão pensando assim olha, o livro saiu em 80 alguns anos depois, no final da década, está acabando tudo e ele continua com a mesma visão naquele livrinho ou seja, eles não alteram, não fazem adentro, não fazem modificações ali e a gente lembra, o único livro que o Caio traduziu foi Teoria do Materialismo Histórico do Bucari o que também é bastante emblemático dos anos 30, entre 33 e 34 e a gente lembra que o Bucari era a direita no final, o Bucari tardio, o último Bucari que, por sinal, tinha o mesmo posicionamento do Lênin tardio o último Lênin, naqueles debates, principalmente da NEP o último Bucari, o Caio assimila, na verdade, naquele processo o livro do Bucari, e não de nenhum outro dirigente sendo que o Bucari era o autor mais lido na América Latina o 112, o ABC do Comunismo quer dizer, vários desses livros são eram livros por gente você pega relatos de comunistas cubanos de comunistas argentinos e você vê a bibliografia que circulava nesses países e ela é a mesma que circulava aqui no Brasil e muitos desses aqui no Brasil eles liam livros trazidos de fora porque a produção editorial aqui no Brasil desse tipo de livro nos anos 20 era muito precário nos anos 30 dá um salto o partido cria um sistema de editorial que pode... e quem escreve sobre isso um livro recente é o Lino Seca, um colega lá do Departamento de História que também é... escreveu um livro sobre o Caio Cláudio Júnior e nós não somos tão maus quanto nós estamos lá na USP e alguns não são tão maus assim, né? Por favor! Bem, em termos intelectuais, então o Caio vai estudar com profundidade o processo histórico nacional a partir do método dialético de forma a entender e entender o presente ou seja, ele não vai fazer apenas análises conjunturais mas vai olhar para o país no quadro maior da longa duração e a prioridade dele foi sempre a luta pela transformação social Caio vai discutir o desenvolvimento histórico de um país que vai desde os seus primórdios se inserir na lógica do mercado internacional e depois do imperialismo nesse sentido, os desígnios externos vinculados a elementos de política econômica endógenos permitirão a subsistência de uma dinâmica de poder que reproduz historicamente com recorrentes mudanças, rupturas e expansões mas deixando inalterados em boa medida traços básicos das relações sociais como a subordinação dos setores subalternos pouco preparados cultural e ideologicamente muitas vezes sem organicidade política ou condição efetiva de contrapor um modelo consolidado por isso a necessidade de se atuar na fatura sócio-histórica e cultural brasileira tentando integrar as classes menos privilegiadas o menor nível material e educacional ao painel ampliado da construção da nação Caio vai fazer uma crítica contundente à concentração de terra nas mãos daqueles grandes proprietários e à livre iniciativa privada e aí a gente pensa no termo livre aqui livre iniciativa privada defendendo ao mesmo tempo o aprofundamento de reformas democratizantes e a rejeição a todo tipo de autoritarismo e possibilidade de golpes no livro A Revolução Brasileira de 1966 esse livro vai causar um grande impacto nas esquerdas do país o Gorenguer vai dizer que é um dos livros que fizeram a cabeça dos militantes na época e nele é possível encontrar críticas duras à existência de uma burguesia nacional anti-imperialista críticas ao repouquismo do perceber em experiências governistas daquele período críticas das teses sobre o feudalismo na história brasileira das sobrevivências feudais do campo para ele a agricultura do país era capitalista e as relações de trabalho na área rural de regime assalariado não havia indicação naquele momento naquele livro de possibilidade de luta armada no Brasil então para alguns críticos Caio estaria nesse caso propugnando uma estratégia defensiva e reformista na ação política dos trabalhadores tendo como foco central objetivos imediatistas e concretos já que ele se preocupava essencialmente pelo menos é o que parecia aos olhos dos críticos com a melhoria de condições laborais em subsistência da massa popular alguns outros vão dizer que as conclusões do livro aproximam ele da ideia de uma abordagem que enfatiza a natureza processual da revolução também alguns dos críticos um deles, o colega da Angélica Marcos del Rui, por exemplo vai dizer que falta ali uma discussão sobre a questão do poder ou da tomada do poder político também vai questionar nesse caso a ideia de uma burguesia nacional que pudesse ser um agente confiável do processo de modernização e desenvolvimento já que para ele ficou claro o papel e isso a gente naquele momento ali muito específico havia ficado claro para ele o papel submisso e apendicular dessa classe durante e após o golpe militar apoiado pelo imperialismo norte-americano como pelos próprios empresários autóctones então para que a luta contra o imperialismo fosse efetiva o Caio ataca a interpretação naquele momento de que haveria uma contraposição entre uma suposta burguesia progressista que supostamente seria uma defensora dos interesses nacionais e outra mercantil que se vinculava ao setor de agroexportação e era aliado aos imperialistas estrangeiros então para ele a burguesia hipógena e o imperialismo andavam juntos né se o Caio não defendia não encampava a guerra de guerrilhas no Brasil durante a ditadura militar o regime militar isso não significa que não concordasse com o uso da força e da luta armada em determinados processos revolucionários dependendo da situação e isso ele vai se expressar em diferentes momentos por exemplo no começo da década de 30 meados da década de 30 ele vai dizer em relação a violência ela é além das transformações sociais nenhuma se operou sem o seu concurso uma sociedade de classes fundada em conflitos permanentes só pelo aguçamento desses conflitos levados ao extremo da violência é capaz de se transformar de evoluir então para ele naquela ocasião meados da década de 30 o socialismo só será realizado pelo partido que seguiu as pegadas dos bolcheviques isto é pela insurreição armada pela tomada violenta do poder como se deu na Rússia e não pela via pacífica de conquista da maioria parlamentar isso ele diz na década de 30 ou seja mesmo que ele visse não tivesse nada contra a violência terceira o Caio sabia que o processo revolucionário tinha condições de se desenvolver de formas distintas de acordo com as especificidades de cada caso particular ou seja, as reformas poderiam fazer parte a longo prazo da construção do socialismo e não necessariamente por meio de levantes ainda assim para ele tantos movimentos grevistas como as lutas de libertação nacional e isso a gente fala no pós segunda guerra mundial eram elementos importantes no combate ao capitalismo e no colonialismo ou seja, para o Caio a luta social consequentemente sempre teve um papel fundamental no seu ideado ele vai dizer isso no final da década de 40 os pregadores da paz social pregam pelo que se vê no deserto e aí fazendo uma leitura mais abrangente e aí a gente sei o Mauro Marini André Contefranco foram muito críticos à Revolução Brasileira mas fazendo uma leitura que ultrapassa só aquele livro mas que você pega um conjunto a gente pode a gente vê por exemplo o que que ele vai o que que o Caio vai dizer também mais ou menos naquele período década de 60 pouco depois do lançamento do do Revolução Brasileira ele vai dizer assim primeiro a Revolução era um partido proletariado urbano ainda que a massa principal a seu ver fosse a de trabalhadores rurais e talvez por isso alguns autores como o próprio Marini tenham visto do Caio alguém que coloca excessiva ênfase nos trabalhadores rurais e a luta política na cidade como um braço dessa luta que não é a forma como eu vejo isso eu tenho uma interpretação distinta em relação à via pacífica ou via armada ele vai dizer isso em 67 não sou profeta nem sei qual a maneira prática de realizar a Revolução a luta em torno de reivindicações em torno de certos objetivos concretos a que se propõe se for possível conseguir esses objetivos através de meios pacíficos a Revolução será sem luta armada caso contrário se a resistência se revelar grande a luta armada será evidentemente a única solução a existência ou não de luta armada depende das circunstâncias do momento da situação tal como se apresenta quando a gente fala do projeto revolucionário continental algo levarista, vamos dizer assim ele não encara esse processo simultâneo em termos continentais e nem vai fazer uma discussão mais ampla na América Latina ele vai fazer uma discussão do Brasil então então ele dizia assim na prática que não adianta programar a luta armada se não existem elementos capazes de concretizá-lo a forma de ação é determinada pelas circunstâncias e condições do momento no Brasil da sua época e a gente lembra por que essa importância tão grande como o campo brasileiro ele fala muito pouco do campesinato e ele vai mudando e chega um momento que ele não vai falar do campo ele fala de trabalhadores rurais a gente pode depois discutir um pouco isso mas ele é aquela discussão entre o que é o camponês e o trabalhador rural ou proletário rural mas no Brasil e a gente pensa nos anos 30 quando ele escreve aqueles artigos em defesa da ANL na plateia no jornal plateia de acordo com o número dos dados pelo próprio Caio nos artigos o Brasil tem mais de 70% 75% de população rural então isso é uma questão prevente você tem que tocar nesse caso nos anos 60 quando ele vai escrever a Revolução Brasileira você está na transição se não me engano o primeiro censo do IBGE que a população urbana ultrapassa a rural é de 1970 então ao longo dos anos 60 você está começando a transição mesmo assim em 70 a diferença é muito pequena entre a população rural e urbana então é um tema fundamental ele vai escrever vários artigos na revista brasileira que em 79 vão ser publicados naquele livro sobre a questão agrária mas para ele no Brasil a conjuntura do campo seria totalmente modificada modificada à medida que fosse aplicada a legislação trabalhista algo que dependeria de luta intensa as leis laborais a seu ver diminuiriam a concorrência de mão de obra barata que se deslocava do campo para a cidade e que desvalorizava sim a mão de obra urbana e ainda que para o proletariado rural que o proletariado rural parte desse proletariado rural reivindicasse a posse da terra na luta por um pedaço de chão em termos gerais isso seria insignificante ou seja, aqui a demanda do Brasil seria essencialmente por emprego a esquerda brasileira segundo ele que representava a vanguarda dos setores progressistas e teria de apontar a direção do movimento revolucionário não o fazia porque não possuía uma teoria consistente nem um objetivo muito claro o propósito principal então segundo Caio seria a organização do campo que ainda segundo ele estava no estágio primaríssimo os trabalhadores rurais já se mobilizavam pelos seus direitos mas ainda de forma imperfeita e confusa a ordenação de qualquer forma teria de vir de fora dos setores urbanos e inclusive aí ele menciona não só os operários mas estudantes mas de forma apendipular além disso não seria necessária a criação de um organismo ilegal a constituição de um sindicato rural que seria uma ferramenta reconhecida por lei cumpriria o papel nas contendas do agro alguns anos antes o Caio tinha insistido que seria inimaginável o desaparecimento imedial da relação tradicional de emprego e a transformação súbita daquela massa de trabalhadores e camponeses pequenos produtores e proprietários então para ele considerando a conjuntura histórica concreta a transformação socialista que não tem prazo não tem tempo para ocorrer a transformação socialista naquele momento não estava em foco não era o foco da questão e era uma advertência que ele fazia inclusive o sectarismo da esquerda ou seja, você não deve visar situações ideais e esquemas utópicos por mais atraentes que fossem e a perspectiva realista era fundamental mas já terminou mas só dois minutinhos aqui aí a gente acompanha dois minutos no estilo do livro não, ainda não o de qualquer forma os termos revolução por Caio Prado Júnior de qualquer forma por Caio Prado Júnior os termos revolução e insurreição não eram equivalentes e no caso brasileiro naquele momento a estratégia não incluía a luta armada o que não é muito diferente de alguns dirigentes ou intelectuais do PCB da época eu posso citar dois um deles Elia Chaves Neto era o braço direito dele era o melhor amigo do Caio era o Elia Chaves Neto muito em próstata e que achava a mesma coisa era mais dúvida do Caio e o próprio Prestes que também ali e o Caio Prestes de vez em quando tinha aí as suas histórias e tal mas nesse sentido havia uma esses dois mais críticos do que o próprio Caio então no esquema Caio Prado Júnior de revolução os problemas brasileiros não podem ser resolvidos dentro de um regime burguês vinculado aos interesses dos imperialistas e ao atraso desses grandes propriedades rurais então ainda que a revolução tente cumprir tarefas democráticas incorporando grandes setores excluídos da população a vida nacional ela tem um caráter de transição ao socialismo e os próprios trabalhadores são os líderes desse processo a revolução brasileira então não deve ser vista como um sistema acabado mas como um processo permanente ininterrupto e dinâmico então nesse sentido ele vai propor vários lineamentos ele vai mostrar os principais problemas a necessidade de lidar com esses problemas ele não pode deixar questões em aberto como mesmo essas críticas todas que são feitas a ele mostram isso há limites todos os autores tem seus limites o próprio Caio tem mas essas questões então vão se apresentando constantemente ao longo do processo e a medida que essas questões são resolvidas novos questionamentos do problema surgem com os quais as forças populares vão ter de lidar então é ao longo desse contínuo que a revolução se processa o elenco que ele vai fazer ele vai dizer inclusive esses são os argumentos que ele vai colocar na defesa do Caio quando ele vai ser preso que o ponto de vista do Caio Prado Júnior é que uma conquista do povo cria condições para novas vitórias e isso é o que vai resultar na marcha para o socialismo a partir de um regime verdadeiramente democrático e considerando que a massa popular que é o elemento revolucionário ele seria então adversário naquela época de uma política que defende a ideia de uma revolução baseada na ação de uns poucos homens na ideia do foquismo por exemplo que supostamente vão poder deflagrar essa revolução por um ato de vontade então em relação especificamente a luta armada dos anos 60 o Caio está em consonância naquele momento com a política oficial soviética e o Caio defende a política de coexistência pacífica da União Soviética já estou me encaminhando para terminar então a análise das fundações da nossa sociedade era o eixo central da discussão Caio Pradiano ele vai revelar as relações os processos e as estruturas sociais econômicas e políticas que vão cooperar na composição e na transformação da nossa sociedade indicando o fator de instabilidade de falta de continuidade no decurso histórico do país ou seja, uma evolução por ciclos com fases sucessivas de progresso seguindo de decadência resultando num sistema e num processo econômico em que a produção e o crescimento se subordinam a contingências extrínsecas o desenvolvimento portanto para o Caio Pronto Júlio significa a superação do passado colonial e a eliminação do que ainda restava dele só assim o Brasil poderia deixar sua posição periférica complementar subordinada e dependente e para isso então ele vai mostrar a dinâmica das forças sociais internas e as pressões econômicas e políticas internacionais a partir daquela diversidade de temas que nós conhecemos do Caio e que vão até a época que ele escreve seria seria a consolidação de uma estrutura política democrática e popular a modificação das relações trabalhistas especialmente com o campo e o rompimento com o imperialismo que daria um tom desse processo imperialismo segundo Caio que se integrar a economia brasileira ao longo de vários lustros a partir de mecanismos como financiamento de produção, comércio e exportação de produtos distintos já naquele período que ele vai discutir mais próximo ele vai discutir vários produtos mas principalmente o café o fortalecimento dos setores vinculados a bancos, agências creditistas e elementos ligados a especulação financeira operando no Brasil e a atuação de interesses estrangeiros em áreas como indústrias, transporte, mineração e serviços públicos então a subordinação do país a quadro maior das relações econômicas em nível internacional seria uma constante e um intrase no pleno desenvolvimento brasileiro então para ele, para o Caio o imperialismo em última instância se constituiria um fator que ao mesmo tempo integra e completa o sistema colonial apresentando-se, além do mais para uma deformidade desse processo de modernização então a luta contra o imperialismo seria fundamental e um dos elementos importantes também no seu pensamento bem, é um pouco isso eu já extrapolei aí alguns minutos mas eu quero agradecer a paciência de vocês e muito obrigado então, boa bom dia meu nome é Carlinhos Suzano mas também eu tinha o SUS então sou a mesma pessoa e eu queria agradecer muito a apresentação dos colegas principalmente por conta do meu interesse de pesquisa atual a fala do Luiz Bernardo e fazer duas perguntas para ti a respeito como uma questão aparentemente mais prosaica ligada à questão de metodológica porque tu trabalhou no livro não li o livro ainda sobre o Caio pretendo fazer isso em breve mas tu trabalhou com documentos diversos impressos, documentos de instituições, correspondências, artigos livros do Caio e se tu pudesse, se tiver a ocasião comentar um pouco sobre essa questão de como lidar com esses documentos essa questão das correspondências entre intelectuais que é super interessante e tem sido viabilizada nos últimos anos por vários processos e a segunda questão, se tu pudesse falar um pouco sobre a relação do Caio Prado com o Mariátegui eu te conheço justamente pelos trabalhos sobre o Mariátegui e a pouca relação dele e também dos brasileiros com ele apesar das grandes coincidências na análise que ele fez a respeito da América Latina nos anos 20 se tu puder falar um pouco mais sobre isso acho que seria bem interessante bom dia a todos e a todas meu nome é Danilo Carneiro sou membro do doutor no Camargo do Rio de Janeiro eu gostaria de fazer uma indagação com o FIPCAS que pra mim pessoalmente é muito importante em que sentido nas colocações que foram feitas como ele vê a resistência armada da década de 60 e 70 porque na minha avaliação pessoal foi uma a resistência foi uma forma coitíssima de luta e aí tem uma divergência profunda com o pessoal da uma parte da intelectualidade que a gente sabe que a universidade é tão podre como a polícia e como o parlamento e como o executivo ou como as tropas da repressão e eu falo isso com muita consciência crítica porque ainda quando jovem a gente estava na frente de combate de luta não só no movimento estudantil mas junto com a classe operária e com os camponeses a gente tinha uma dificuldade imensa de encontrar apoio na intelectualidade como a gente conhece a história do país a gente sabe que é um número insignificante de pessoas comprometidas com a luta a intelectualidade são raros os que enganjam nesse processo e aí é muito fácil fazer a crítica não estando no fronte ontem um companheiro do Equador mencionou isso aqui assim de uma forma muito subjetiva mas quero confessar que a frente se batalha muito muito mais dura do que as pessoas imaginam vocês não imaginam que um jovem estudante assim de transformar esse país essa sociedade numa perspectiva revolucionária você ter necessidade da informação teórica e ela não existia nós tínhamos um levantamento de toda a história do Brasil desde que os invadores portugueses daqui chegaram ponto por ponto para estudar e nós não contávamos sequer uma bibliografia porque a história desse país não tinha sido escrita devíamos em fontes de escritores de algumas orientações como você falou ali também o livro do Caio Prajone Recusão Brasileira foi uma das nossas referências entre outras que o Jacó Gorender cita e que nós tivemos uma dificuldade muito grande para vencer essas visões teóricas de que de um lado tinham equívocos da análise do PCB que era hegemônico e do outro lado a emergência da luta a exigência da luta da transformação que não depende de nós de determinações históricas como estava colocada naquele momento entendeu? a gente não escolhe o próprio luta ela é posta pela história e aí era uma luta ferozíssima porque tínhamos que estudar trabalhar o dia inteiro fazer militância nas fármacas no campo e era recebido a bala quantas vezes eu fui para o Nordeste com um companheiro nas usinas e lá chegando recebíamos a bala tínhamos que recuar porque nós não tínhamos estrutura para existir pelo menos 3 vezes eu fui ao Nordeste com os companheiros e eu fazia isso na época das minhas férias porque trabalhava 8 horas por dia numa transnacional que se você chegasse 1 minuto atrasado o cartão batia vermelho e se você tivesse 3 letras perdia 15 dias do salário então essa luta que está lá na frente estudar, trabalhar, fazer o combate, sobreviver né e aí depois os pseudos intelectuais querem fazer a crítica sem estar lá no front entendeu? então isso é muito complicado eu queria ouvir sua oposição porque pessoas com o seu respeito entendeu? que estão enganjadas no processo com a preocupação de Deus mudar esse Brasil com o respeito daqueles intelectuais da área cultural né? que faziam filmes para desvendar e não o oportunista que escreve livro para ganhar dinheiro ou fazem filme para ganhar dinheiro entendeu? então essa é uma indagação e aí quero fazer uma referência aqui ao PT as pessoas precisam de entender o que que significou a tragédia do PT uma tragédia que eles mesmos escolheram o caminho a esquerda renegou a repulsão por isso que estão nessa tragédia aí é uma pena que um juiz da burguesia teria condenado o Lula eu queria que o Lula fosse julgado por um tribunal popular de trabalhadores isso sim porque durante 20 anos manipulou a classe trabalhadora manipulou os movimentos sociais esse é o maior crime do Lula nós fomos caçados dentro do PT vocês não imaginam como ameaça permanente a destruição do PT sabe por quê? éramos ainda os resistentes que continuavam perseguindo como perseguimos até hoje o caminho da revolução que é a única possibilidade desse povo sair dessa miséria absoluta não existe outra então nós éramos caçados como se fomos caçados pela ditadura militar olha, somos Bolshevik tem que ser expulso do partido não contribui com a luta porque nós nos recusávamos a marchar pelos vândalos que é o que nos queriam levar para fazer o quê? um acordo com a burguesia um acordo com o capital e infelizmente uma série de fatores se somaram naquela conjuntura porque isso foi em 88 né? nós nós por uma série de condições dissolvendo o PRC as outras organizações internas revolucionárias não conseguimos não conseguimos e aí acontece o que? o colapso do mundo aí eles dão um pouco de misericórdia e expulsa os outros companheiros então essa é a tragédia que está aí que nós dizíamos e não vamos para o banco obrigado A minha pergunta na verdade ela é uma pergunta meio de ignorante e impaciente assim né? Antes de fazer eu realmente quero muito agradecer as duas falas enfim foi excelente e o que eu quero colocar assim acho que a gente já tem perspectiva histórica suficiente para a gente se dar conta de que a reforma do capitalismo ela nunca é contra o capital obviamente então é quer dizer mesmo os períodos que houve reforma e aí me refiro particularmente ao pós segunda guerra em que há ali a constituição suposta constituição de um estado de bem-estar social etc. o que me parece é que mesmo isso na realidade foi um processo reformista favorável à acumulação de capital quer dizer a reforma era necessária para que a acumulação pudesse se processar e isso garantiu todo o processo de transformação que desabou nesse capitalismo de dominância de capital fictício que é o que eu defendo então eu fico porque essa questão da reforma da revolução ela apareceu nas duas falas e daí eu fico eu fico me perguntando o seguinte acho que aí isso vai um pouco mais direcionado ao mercado assim se a gente se eu sou fico muito ignorante assim mais do que eu imaginava dizendo que que no fundo o Caio Prado ele era anti-imperialista não necessariamente anticapitalista nesse sentido muito mais nacionalista do que propriamente revolucionário assim tá? e acho que estendo um pouco para uma outra pergunta que acho que vai tanto para a Sandra como para o Pericas ou para a mesa como um todo se vocês não entendem que na realidade esse processo de reformas ele vai ele vai se organizando de forma a levar a classe revolucionária a um nível de alienação e estranhamento absoluto de modo que a classe revolucionária ela perde a perspectiva revolucionária e assume ela própria a perspectiva reformista porque o que se passa a buscar ou que se passa a defender são reformas localizadas pontuais para atender a deficiências e insuficiências que são estruturais no capitalismo, né? Então, é que eu estou já um pouco muito, talvez, de estar cheio da conversa da reforma assim acho que já chega as passas da hora da radicalização e a gente parar de considerar esse movimento esse movimento de contínuo evolutivo de atravessar degraus diferentes e constituição de plena democracia que é uma bobagem do ponto de vista da forma como se organiza o sistema capitalista então, é um pouco por aí de um começo. Bom dia, eu sou o Jonas queria dar parabéns ai aos organizadores da jornada Bola de Você temos um 1918 que é um praisco importante que tem tido continuidade aqui nos universidades federais e há sempre boas mesas, e bons debates eu estava restaurantural pra falar do professor, do Luiz Bernardo e falando sobre a vida do Caio Prado e sobre o Mariátero, sobre a capacidade de leitura da realidade, da percepção da realidade. E, inevitavelmente, eu pensei aqui no Jack Longo, que o professor era um leitor do Jack Longo, e se pegar o tacão de ferro, a gente percebe que ele era um... não era um grande... ele era um militante, mas não tinha a mesma trajetória histórica, por exemplo, do Caio Prado, mas tinha uma percepção e fez uma boa leitura. Se a gente ler o tacão de ferro, a gente vai perceber que a capacidade de interpretação da realidade da correlação de forças naquela época, através de uma literatura que é algo do Jack Longo, o tacão de ferro. Por que estou falando isso? Porque é um desejo de ver um guia numa mesa para o professor falando sobre o Jack Longo. Acho que é um álcool que eu gosto bastante também. Mas a minha questão agora é mais de historiador. devido ao levantamento do historiográfico e do trabalho com os documentos e muito relacionado à história do PCB, eu pensei que o professor encontrou muita coisa que aponte para a presença de infiltrados no partido. porque a gente sabe, assim como o Caio Prado, grande parte dos militantes mais destacados do PCB tiveram a sua vida rastreada e durante todo o seu percurso enquanto militante, a gente sabe também que sempre teve infiltrados dentro do partido e que os infiltrados tinham incidência, inclusive, nos debates teóricos e na orientação política. Eles participavam dos espaços que tiravam linhas de atuação, inclusive. E a questão é que você encontrou muitos documentos que é ponto para a presença dos infiltrados. É isso. O Danilo, que falou aqui, ele é membro do Tortura Nunca Mais, participou da Guerreira do Araguaia, amargou todos os dessabores da cadeia, da tortura. E quando ele fala aqui, e eu estou pensando na mesa, nós estamos tivendo uma mesa, a Sandra Marx, a Revolução, Caio Prado, o que essa jornada quer evidenciar é que o tema entre o Marxismo e a Revolução não tem nenhuma conexão com a catástrofe do Betil. É um abismo entre o que a gente discute aqui e as festas do processo eleitoral. Percebe como é que é? Um abismo. De tal maneira que uma reflexão sobre a Álva do Caio, ou a atora da Operação Zonares, parece que ela se dá num vazio imenso. Percebe? O tamanho do desastre. Por isso que a gente insiste nesse negócio aqui. Que não é brincadeira que está em curso. E por isso que nós dessas coisas lhe correm, isso lhe comove mais mínimo. Nada! Porque se nós pegarmos o fio da meada, isso aqui é um episódio pequeno, diante de uma trajetória, que aí, Sandra, conta pouco qual é a minha inserção nisso. percebe? Não, eu estou fazendo menção do que é que é o debate que tem que ser a chapa quente. Porque não é um problema. Eu, sob uma geração que emergiu na luta política, estou meio judiado assim, porque é da luta de classe, mas um cara novo. Então, qual é o tema? O tema é que eu nasci na luta política é precisamente quando as greves do ABCD emergiram também, 77, 78, 79. Mas o meu vínculo era na anterior, que era a discussão da polóquia. E, portanto, as organizações de esquerda e a luta da clandestina, da luta nas trevas, para usar a expressão do gorena. Então, esse negócio de um pincínio de luz, isso para mim sempre foi em ninguém. E compartilho das considerações. E eu gostaria, então, para os dois, primeiro é essa, como é que a gente tem uma ruptura tão grande entre isso que se discutiu aqui e a verdade concreta. Certo? A segunda, pelo caso, tanto na História quanto na Evolução, que são dois livros importantes do Caio, e talvez os livros mais importantes dele. Mas eu acho que o livro mais importante dele é o livro sobre a evolução da cidade. Por quê? Porque é ali, eu não quero uma consideração sobre a evolução política do Brasil, que é bom, que é fundamental, que o Danilo reclamou, etc. mas é um livro sobre a evolução das leis de 66, mas ele tem um prefácio de 77. E no prefácio de 77, ele vai lá e define a evolução como processual, ele mesmo. Então, se eu entendi as tuas considerações, não é que os outros acusavam ele de uma evolução processual, ele a reivindicou. Ele a reivindicou. E nessa reivindicação, eu li num texto, numa entrevista do Carlos Nelson Coutinho ao Cris, que eu acho que é uma organização lá de Pernambuco, ele, aí que vem o contraste, ele acusa o Caio Prado de ser um discípulo do André Gondelfrante. Está tudo vendo? Eu já disse, se alguém me acusasse de ser um discípulo do André Gondelfrante, que eu mando publicar. Publicar aí porque, pô, é óbvio, o genial André Gondelfrante, o genial, o genial. Então, ele acusa, precisamente, o Caio Prado de ser um homem do catastrofismo próprio do André Gondelfrante, etc., do Mauro Marini, etc. E quando eu encontrei isso, achei que, pô, ao contrário, porque a evolução brasileira para nós que vimos a teoria marxista dependente, olhávamos a evolução brasileira como algo próprio, que nos diz respeito, mas com o qual nós fazíamos a maior crítica pelo caráter processual da evolução. Ele define, ah, se não estou, sim, as palavras são essas, a evolução é um longo processo de reformas acumulativas, etc., e nós olhávamos aqui para você ter um vivo reformismo, típico do partidão. É sério. Por quê? Porque na história da esquerda brasileira, eu acho que o grande debate é a polêmica entre a política operária e o partidão. Porque a política operária tirava o monopólio do marxismo do partidão, fazia uma interpretação própria da realidade social brasileira e estabelecia uma estratégia revolucionária existindo. Mas, curiosamente, Carlos Nelson Coutinho acusa o Caio queria ter ouvido isso mesmo. E, por último, já que você viu pesquisões, cartas, etc., e tal, a gente sabe a perspectiva do, eu conheço a perspectiva do Caio Prado, mas eu queria que, se você encontrou considerações dele sobre o nacionalismo, como força política, a parte da obra, tanto da história da evolução que a gente pode concluir ou da evolução brasileira. Me intriga muito saber qual é a relação do Caio Prado com Nelson Werneck Sodré, que, anterior ao Caio Prado, aliás, inaugurou o conceito de revolução brasileira em 50, e foi editado pelo Caio Prado, elogiou, em alguns momentos, do Caio Prado, ele foi reticente em outros momentos, e Caio Prado mocosou inteiramente qualquer referência ao Nelson Werneck Sodré. Estou falando isso porque eu tenho verdadeira repulsa aos injustiçados, em um nível intelectual. Eu acho que o Nelson Werneck Sodré, militar marxista, foi vilipendiado na Universidade Brasileira. Não se conhece e começaram a surgir novas estrelas da humanidade na constelação acadêmica. uma delas é o Caio Prado, outra é o Florestão, o Florestão, como o Darcy chamava, o Florestão, o outro é o Sérgio Buarque de Holanda. E o Nelson Werneck Sodré foi escanteado. e eu gostaria de saber por que que o Caio Prado Júnior, com aquela cultura cosmopolita, para, tira o espaço, para ele, não se feriria, cosmopolita, não é, Paulino, não citou o Nelson Werneck Sodré. Registro, o primeiro a falar de revolução brasileira, doutor Nildorix, o primeiro, cinquenta e pouco, Noizebe, antes, antes mesmo desta obra-prima do Caio Prado, que você acabou de citar, doutor Nildorix. Então, eu gostaria, e essa pergunta também vale para ti, é, por que que o doutor, o doutor Caio Prado passou ao largo, embora, editor do, embora, por que que é isso, por que que o e o Nelson Werneck Sodré foi escanteado? Vou tentar, vou ler a primeira Suzy, né, Suzy, é, fala da relação do Caio com o Mariá, tem, né, o Caio, na verdade, só vai ler o Mariá, bem mais tarde, provavelmente, só nos anos 60, em grande medida, porque talvez o primeiro a citar Mariá, aqui no Brasil, tenha sido o Nelson Werneck Sodré. Ele fez uma, o, formação histórica no Brasil, que foi publicado, se não, ainda que é o Brasiliense, é um livro muito importante, e talvez o primeiro no Brasil a falar do Mariá, que ia citar profusamente o Mariá, ainda que o Mariá tenha que ter discutido, um caso antigo, né, diferente do brasileiro, mas ele se utiliza, ele tem esse pioneirismo, né, o Nelson Werneck, e, mas no Brasil, só é publicado o Mariá, em meados dos anos 70, em 1975, o, é, Florestan Fernandes, que é, que vai fazer, que ele vai coordenar aquela coleção, Grandes Cientistas Sociais, vai sair, quer dizer, vai ser dois livros, primeiro o Set Insights, em 1975, e depois, aquela coleção que o Florestan, Grandes Cientistas Sociais, que ele coordena. Então, o Mariá, que aqui no Brasil, realmente é muito concluído por aquelas gerações. Eu encontrei, quer dizer, até o PCB mencionou o Mariá, que no periódico Novos Mundos, por exemplo. Tem um artigo sobre ele. Então, você tem, esporadicamente, artigos e leitores do Mariá, o Raul Bopp, na, já, lia o Mariá, e, acho que no, começo dos anos 30, ele já está, ele já li. Então, você tem alguns casos muito esporádicos, mas o Mariá, que, é, é um autor bastante desconhecido aqui no Brasil, naquele período, né? O Caio tinha uma, a edição do Caio, do Sete Ensaios, era de 1962. E eu tenho a impressão que é logo depois que sai o livro do Nelson Werneck. Então, é muito provável que o Caio, como editor do Nelson Werneck, tenha lido o livro dele e, a partir dali, comprou o livro do Mariá. Então, então, o Nelson Werneck é o pioneiro. se já entrarmos aqui no Nelson Werneck, lá no Departamento de História da USP, tem uma sala do Nelson Werneck Sodré. Foi uma briga do departamento para, tem uma sala Caio para o Júnior e uma sala do Nelson Werneck Sodré. Eu acho o Nelson Werneck Sodré muito injustiçado também. É, concordando ou não com as teses dele, é um dos maiores historiadores brasileiros, sem dúvida, né? Um dos grandes historiadores brasileiros do século XX. Era muito amigo do Caio. Os dois eram muito amigos do Caio que publicou, o Nelson Werneck, e, aqui no livro, eu cito, né? Várias situações em que os dois se encontram. Então, em termos pessoais, até o final, os dois mantinham uma relação muito boa. Troca de cartas, eu encontrei cartas do Caio para o Nelson e cartas do Nelson. se não me engano, até inclusive na Revolução Brasileira, o Nelson escreve para elogiar uma carta. Então, e ele ficou muito feliz quando o Caio foi solto também. Tem uma carta, se não me engano, que está aqui, que ele ficou feliz com a liberdade do Caio logo depois que ele saiu do 16º Batalhão da Polícia Militar. Então, eles tinham, se não me engano, no História e na Telerismo Histórico, aquele livrinho do Nelson, você tem uma entrevista de uma estudante que ninguém sabe quem é e o Nelson responde e algumas respostas só tem uma letra, C, pontinho, ele está falando do Caio. E ela está fazendo a crítica ao Caio e dizendo, olha, mas tem esse Caio, esse C, tem e tal, e ele diz, olha, eu não vou criticar o C, porque, apesar de nós termos divergências, políticas e teóricas, ele está no meu campo, eu tenho o maior respeito por ele, ele é um homem que já foi preso várias vezes, então eu tenho o maior respeito por ser, que ele está falando do Caio. Então, esse tipo de coisa passa por cima de qualquer divergência teórica e nessa luta política nós estamos juntos. É mais ou menos esse espírito, não é a frase Y, mas é mais ou menos esse espírito. então, com o Nelson Werneck, eu concordo, tem um colega que chama Paulo Cunha, que é um dos maiores estudiosos do Nelson Werneck, da Unesp de Marília, tem livros sobre o Nelson Werneck e ele tem uma visão bastante interessante, ele tenta talvez até reconstituir o Nelson para os dias de hoje. Então, eu acho muito importante isso, o Nelson tem uma categoria que é regressão feudal, que é uma coisa bastante interessante e original, não sei se eu não concordo, porque o que o Nelson tenta fazer é, quando ele vai discutir a questão do feudalismo no Brasil, ele mais do que está tomando as discussões do sexto congresso da IC, ele está, na verdade, retomando uma bibliografia ibérica muito rica que sempre discutiu a questão feudal. O Caio Rompins, o Caio Sérgio Pagou, o Luiz Vitale, né? Darcy da Unido, Darcy, você tem que fazer a diferença. É, agora, então, você tem diferentes visões, né? Você tem diferentes visões. O Nelson Werneck Sodré é muito rigoroso, você vê que os livros dele são muito sérios. Eu acho a visão do Caio mais inovadora, mais pioneira. A ideia do feudalismo e dos restos feudais que era uma discussão do Mariáten. Porque Mariáten, justamente, que era um grande pensador latino-americano, mas ele toma o Mariáten com uma experiência que eu acho distinta da moça, né? Até porque o Peru tem uma trajetória diferente. Mas eu concordo plenamente com o Nelson Werneck, que deveria ser mais lembrado, mais publicado. A filha dele, a Olga Sodré, ela liberou a publicação de toda a obra dele. Então, até isso lá pode publicar. Se achar que vale algum livro. Ele tem mais de 50 livros publicados e mais de 3 mil artigos. Então, ele é alguém que tinha uma produção muito rica. Eu fui no inteiro dele, no funeral, e foi assim, mas os grandes, você vê. que eu acho que eu acho que só tinha 2. Por favor, ninguém compareça no meu. E você vê que o importante é a obra, realmente. Então, são toques grandes, são autolérias, camaradas de partida, que se respeitavam muito. Bem, em relação ao Mariáter, então, essa produção não está clara aqui no Brasil por um bom tempo. Então, Caio, quando lê os sete ensaios, é um período muito posterior. A maior parte, a grande parte da obra dele, o importante, já está feita. E eu não vejo nenhuma incorporação, nada de novo. Ele não menciona, não cita o Mariáter, mas é um pouco isso. Em relação ao Danilo, em relação ao Pernambuco, ele falou primeiro do PT, do PT, do Lula. Uma das coisas interessantes, é que eu acho que tudo bem, as perspectivas eram outras. Mas, ao longo do século XX, você tem intelectuais, dirigentes, comunistas, marxistas, Lênin, Trotsky, o Tchê, que querem construir o homem novo. O Lula e o Lulismo construíram um consumidor novo. Então, isso não é suficiente. E isso ruim, acabou ruim, porque se você não constrói um novo agente histórico, consciente e politicamente preparado, que seja agente do seu destino, certamente ele vai ser apenas um consumidor, que quando chegar a uma determinada faixa econômica, ele vai ter outras demandas que não são aquelas que você imaginaria de um sujeito revolucionário. Então, ele perdeu essa perspectiva. Eu não sei se ele perdeu, porque, na verdade, ele nunca quis. Nunca foi perspectiva do Lula. Então, eu acho que ele, mais ou menos, construiu tudo o que ele queria. O problema é que o que ele queria era insuficiente e ruiu. Em relação ao Caio, o Caio nunca entrou no PT. Muitos estavam entrando no PT. O Florestan, o Mário Pedroso. Você tem uma intelectualidade que entra no PT? O Caio desconfiava do PT já naquela época. E eu acho que é uma coisa interessante, porque isso vai também em relação aos comunistas, de forma geral. Você tinha uma restrição. E aí, eu não coloquei no livro, mas eu tenho depoimento de pessoas muito próximas ao Caio, que diziam que ele não gostava do Lula, especificamente também. Ou seja, que ele tinha uma desconfiança muito grande em relação ao Lula. Claro, como eu não tenho forma de comprovar isso, a não ser algum outro depoimento, e esses depoimentos nos livros, eu tinha que confrontar vários deles com documentos para ter certeza. Porque, às vezes, muita gente esquecia coisas. Tinha ideia de uma coisa e depois... Então, eu não quis colocar esse depoimento. Mas há depoimentos que dizem que ele tinha... E isso era muito comum entre os comunistas. Há um texto, se não me engano, do João Amazonas, que também faz uma crítica muito dura ao PT. Se não me engano, eu teria que checar isso. Em relação à luta armada, é um pouco isso que eu já falei. Quer dizer, o Caio, ao longo da vida, faz declarações, escreve de formas distintas, dependendo do caso específico, na década de 60 e 70. Em anos 70, ele praticamente já não tem mais militância política. Acabou. Ele sai da prisão e ele vai publicar muito pouco depois disso. Muito poucos livros. Alguns, inclusive, já estavam praticamente prontos. Só eles da prisão ou na própria prisão. Então, o último livro, realmente, que não é sequer um livro orgânico, como a gente pode dizer, ele deu uma organicidade a textos que estavam soltos. É a questão agrária no Brasil, que é já no final da década. Mas é uma coletânea. E o texto que ele escreve é um prefácio, talvez cinco páginas. Então, nesse ano de setembro, ele já estava bastante afastado. Mas, em relação à guerrilha brasileira, ele não achava que era o caminho. Não via a guerrilha brasileira como caminho. Não via, inclusive, e respeitava. Você vê, você imagina, a editora brasileira publicou livros do Fidel e do Tchê. Então, mais, nos anos 80, no começo dos anos 80, o Caio Grato, esse entra no PT, esse filho do Caio Prado Júnior, e que era o editor da brasileira, porque quando o Caio sai da prisão, pouco tempo depois, ele deixa a editora na mão do Caio Grato. E o Caio Grato entrou no PT. Inclusive, ele que sugeriu aquela cor amarela para a direta jarada. Em relação ao próprio Caio Prado Júnior, ele vai ser bastante crítico em relação à guerrilha, mas tanto ele como a própria editora brasileira publicam livros relacionados à culpa, à Revolução Cubana. Nos anos 80, eles publicam o livro do Frei Beto, O Fidel e a Religião, que foi, teoricamente, uma encomenda do Caio Grato. E quando o Frei Beto está em Cuba para entrevistar o Fidel, olha que coisa interessante, o Fidel entrega uma carta para o Frei Beto mandar para o Caio Grato Júnior. O Frei Beto entrega para o Caio Grato, o Caio Grato entrega para o Cuba. Só que o Caio já estava quase com Alzheimer, já estava relativamente adiantado. E era uma carta para que o Caio fosse a Cuba participar de uma reunião com vários intelectuais, economistas. Então, é bem interessante isso. Fidel nos anos 80, isso. Então, isso não é pouca coisa. Agora, especificamente nos anos 60 e nos anos 70, o Caio defendia a política de coexistência pacífica da União Soviética. E ele acreditava que a revolução, até porque você tem uma repaguarda socialista e porque você realmente achava que aquele modelo iria apresentar desenvolvimento e crescimento econômico, que o sistema socialista sobrepujaria o capitalismo. Então, essas reformas que você está falando, aí já entram também na marida, eu tenho uma tendência até a concordar com você. Mas é que é muito difícil você pensar como você vai direcionar o processo revolucionário. Eu não tenho a solução. Acho que ninguém tem. Todos querem, pelo menos, tentar entender a nossa realidade para fazer com que os movimentos sociais, partidos políticos, ou a teoria, ou a organização política sejam encaminhadas para o lado que nós queremos. Agora, a revolução não é partido que faz, a revolução são os povos que fazem, é o processo. Você tem uma conjunção de fatores, Lenin, pouco antes da revolução de fevereiro, ele estava falando com os colegas dele, camaradas, e ele disse assim, olha, infelizmente, ao que tudo indica, nós conviveremos com a velha revolução. Nada indica, não tem nenhum, nenhum de... Os dois meses depois da revolução de fevereiro, agora vai para lá, tem que correr para lá. Nem ele, na hora que ele percebeu, porque não foram os bolcheviques, mas os bolcheviques tiveram centros de oportunidade, tinham um programa, tinham um projeto político, e deram para as pessoas o que elas queriam, pelo menos naquela hora, imediatamente, o que os mexeviques não fizeram, mas eles fizeram. E não fizeram alianças espúrias, por exemplo, como os mexeviques fizeram. Então, assim, eles, o Lenin queria a nacionalização da terra, os socialistas revolucionários diziam a socialização. O que ele vai dizer? Ele vai falar socialismo, depois da sociedade. Mas naquele momento você tem... Naquele momento você tem que ter a percepção de como agir, eles souberem, eles estavam preparados. Por isso que o partido revolucionário é aquele partido que está constantemente preparado. Quando acontece aquele momento, ele pode atuar. E a gente não sabe. No momento, às vezes, surgem situações e a gente não sabe. E agora, qual é a teoria, o primeiro teórico, a gente, quando estava lá em Berlândia, a gente falou isso, o primeiro teórico marxista das Américas foi o Daniel Deleon, final do século XIX, começo do século XX, nos Estados Unidos. Qual era a ideia? Ele achava que os Estados Unidos são o país mais desenvolvido, com um movimento operário mais coerido, mais estruturado, onde o desenvolvimento das forças produtivas é maior, mais industrializado. É ali que vai acontecer a revolução. Não vai ser do Peru? É ser. Ninguém tinha lido as cartas do Marcos para a velha da Azulis, e essas cartas, vamos falar, a carta de 1881, são textos marginais, são esbozos de cartas e cartas. É pouca coisa. É. Então, você não tem... Aqui, nem o Engels comprou aquilo. O Engels mesmo, depois ficou do lado do Plecano, de todos aqueles, daquele pessoal, nem a velha da Azulis lembrou que tinha essa carta. Porque, se não me engano, foi o Riazanói que falou para ela, você tem essas cartas, para que cartas? Ou aquela que o Marcos não sei. Então, quer dizer, se alguém a importância é que eles têm os próprios dela. Então, você não pode pegar um texto menor, marginal, e pegar a obra inteira do Marcos, que é um sinal bastante heterogênea e muito boa, muito trabalhada, e demorava, demorava, demorava para escrever, e dizer que, então, agora vamos fazer uma coisa a partir da comuna aldeã rural. Ele teria que ter sido, ele demoraria mais uns 20 anos para desenvolver como fez com o Capital, mas aí talvez ele conseguisse. Mas a ideia era uma revolução num país, supostamente, desenvolver. Daniel de Leon, se vocês lerem o que ele defendia e tal, e aqui a gente vai longe se eu fizer isso, mas ele segue muito o que o Marcos e o Engels defendiam. E eles acreditavam numa revolução em que você constrói ao mesmo tempo uma elegação orgânica, partido revolucionário e sindicato revolucionário. Era um controle intrismo, por exemplo, já que você tinha que ter o sindicato revolucionário. E a ideia era o quê? Você vai ganhar as eleições. Como os trabalhadores são maioria da população, se eles ganham as eleições, eles tomam o poder político. Então, os trabalhadores já tomam o poder. E aí, nas fábricas, os sindicatos controlariam as fábricas. Nessa hora, o poder político, supostamente, seria dissolvido, acabaria aquilo, e o poder seria pelas diferentes unidades de produção com uma organização mínima de conexão entre aqueles grupos. Ou seja, os trabalhadores controlando as próprias... Mas através da urna, de um lado, e a urna que servia depois para ser destruída, e pelo sindicato do outro lado na fábrica. Essa é uma visão. É uma visão. Pouca gente saca, mas ela existe. Você tem a visão do Mariátero, mas o Mariátero vai tentar construir um partido e sindicato também. Um partido que tem um núcleo comunista de bombarda, cercado por uma periferia de partido de massa. Essa é a ideia do Mariátero. Você tem que fazer o partido de massa. E esse núcleo do partido é o que vai dar a orientação. Mas o partido tem que ser... tem que ir além de ser só o proletariado urbano. E ele vai fazer um trabalho língua, a Ciara Central, Morocócia, as minhas mineiras de Morocócia. Ele tinha o sindicato dos ferroviários. Então você já transporta, de um lado para o outro, a revista e jornal, o Labor e a Malta. E ele leva a ideia de construção teórica e de informação dos trabalhadores é muito importante. Então você constrói lá no campo centros de estudo, teatro, discussões. E ao mesmo tempo, você está falando com o campesinato também. Porque aquele mineiro indígena, na verdade, é o camponês sazonal que sai da sua plantação para trabalhar nas minas em termos de momentos... Então depois ele pode ir e voltar. Alguns vão para a cidade. Então você tem uma conexão de campo e cidade muito interessante, mas com um movimento operário urbano muito forte. Você tem o Caio, que é mais complicado, eu acho. Da forma que é. Por que que é? Porque, da maneira que talvez ele tenha deixado alguns nós desatados, abre essa perspectiva. O André Gunter Frank, eu vou tentar pegar tudo aqui, no estudo, três minutos. O André Gunter Frank vai dizer sobre o livro do Caio, para vocês terem uma ideia, ele vai dizer assim, a conclusão política, e ele falando com o Caio, a conclusão política que você recomenda volta a se aproximar muito ao capitalismo de Estado. Então, o resultado proposto seria uma política reformista e até mesmo revisionista. Para o Gunter Frank, então ele vai dizer assim, que o Caio havia se colocado ao lado do Sérgio Furtado e nos propõe uma política igualmente desastrosa. ele vai dizer assim, a proposta Caio Padiana representaria, em última instância, uma revolução que não é brasileira, nem democrática, nem socialista, nem revolucionária. É a contra-revolução. Isso é o que diz o André Gunter Frank. E aí ele disse que estava inquietado, que ele ficou sabendo que no Brasil o livro do Caio estava criando confusão entre os militantes. Porque ele tinha uma, era uma combinação de uma análise correta da realidade com uma resposta, uma solução errada. O que o Caio vai dizer, para também não dar mais dois minutos, porque você nem, por exemplo, falou que o Rui Mauro Marinho também, que o Rui Mauro Marinho criticou também, mas aí a gente, e o Carlos Nelson Coutinho também criticou, que a gente poderia falar. Ele vai falar, o Caio vai dizer assim, nunca me passou pela cabeça, isso é uma carta, estava inédita, estava no livro. Eu acho que é onde ele tenta explicar a revolução brasileira que ele tem a impressão de que ninguém entendeu o que ele quis dizer. Então ele diz assim, nunca me passou pela cabeça quando está em sua carta, propor uma política apenas ou essencialmente salarial para o proletariado rural. E se mostrar que não é possível mobilizar esse proletariado, ele usa o proletariado rural. Em 56, ele usava naquele concurso que ele fez, campesinato, já muda, já daí muda, pontualmente, mas ele usa principalmente proletariado rural. E sim mostrar que não é possível mobilizar esse proletariado, o que no momento constitui tarefa essencial do movimento funcionário, se não através da luta por reivindicações ligadas à relação e situação de emprego, ou seja, condições de trabalho, segurança, estabilidade de emprego, etc. Essa afirmação tem uma sólida base empírica. A prática está demonstrando todos os dias, já de muitos anos para cá, de maneira insoprismada. Toda luta revolucionária tem como ponto de partida, qualquer que seja seu desenvolvimento posterior, a luta por reivindicações imediatas. Afinal de contas, não é a luta de classes e o motor da história? E quem é a luta de classes se não aquela que opõe categorias sociais que se distinguem entre si na base da situação particular e respectiva que ocupam os contenedores do sistema de relações de produção e trabalho de que participam? Na maior e principal parte do campo brasileiro, e com isso você concorda, a posição respectiva de proprietários e trabalhadores dentro das relações de produção e trabalho que figuram é de empregadores e empregados. A luta de classes será aí, portanto, de empregados contra empregadores e vice-versa, e terá, pois, por conteúdo as questões que dizem respeito a relações de emprego, salário, etc. Isso não quer dizer que a luta se esclota com isso. E isso termina da mesma forma que as lutas do proletariado urbano não têm por horizonte as suas lutas de verificações imediatas. Não quer tampouco dizer que tais lutas por não constituir fim último devem ser destrezadas as lutas. E aqueles que as propõem sejam tachados de revisionistas, reformistas e contra-revolucionários. Meu caro amigo, o Brasil está objetivamente mais que maduro para grandes e profundas transformações. A nossa economia e estrutura social se encontra em estado avançado de decomposição. os desequilíbrios e desajustes sem nenhuma perspectiva razoável de solução dentro da ordem vigente são de proporções consideráveis e se agravam sem cessar. Ninguém no campo conservador sabe o que fazer e como agir salvo umas pobres receitas keynesianas que dizem respeito na melhor das hipóteses reduzidíssimos os setores e os estados da comunidade brasileira. essa situação se reflete aliado na consciência da grande maioria da população. A insatisfação e o não conformismo são generalizados e cada dia essa laspa não lhe aprofundam mais. Desde o golpe de 64 e de 100 das ilusões provocadas em boa parte pela euforia inflacionista a convicção de que tudo está errado e que há de mudar está no pensamento de todos ou quase todos. infelizmente essa insatisfação generalizada não tem suficientes canais por onde se manifestar. Todos queixam e tem mil motivos de revolta mas não conseguem manifestar-se se não em família ou entre amigos próximos. Não tanto por força dessa semi-ditadura em que nos encontramos isto é ainda por enquanto o fator secundário mas sobretudo porque o país se acha atomizado disperso desagregado. No que respeita a massa rural que se encontra na base da nossa pirâmide social de nosso sistema econômico diga o que quiser aos nossos ufano-industrialistas aquela situação ainda muito mais grave a substituição de indivíduos a substituição de indivíduos queixosos por coletividades revolucionárias para se desencadear o processo de luta revolucionária e fazê-la avançar precisamos de esforços coletivos levados a cabo por forças realmente revolucionárias que não são nem podem ser senão as massas populares organizadas essa é a grande tarefa do momento que exige trabalho militante ativo nela inteiramente concentrado trabalho este que nas condições gerais da grande massa brasileira não só rural mas urbana também isto é seu baixo nível político e cultural sua predominante passividade ao não conformismo nas opiniões corresponde infelizmente ao generalizado conformismo na prática e ultimamente também o grande ceticismo de que se acha apossado em grande parte por efeitas repetidas e continuadas decepções que lhe infringiram os seus dirigentes e líderes de esquerda por tudo isso um trabalho de mobilização e organização da massa trabalhadora não se realizará na base de proclamações bombáticas e de wishful thinking nem de complicadas elucubrações teóricas inacessíveis e incompreendidas primeiro e necessário passo e é nessa etapa que nos encontramos é romper o falso mas nem por isso que mesmo sólido embora artifárico e artificial equilíbrio político e social em que o país se encontra dado esse primeiro passo e agitar o cenário político e social brasileiro com manifestações e movimentos coletivos e de massa espocando por toda parte de todo momento ter se aberto o caminho para a proposição e realização das medidas revolucionárias convenientes e que consistem essencialmente em minar e progressivamente destruir as bases em que acerta o regime capitalista em primeiro e principal lugar a livre iniciativa privada que não somente se acha solidamente implantada nas instituições brasileiras mas ainda constitui artigo de fé da grande maioria do nosso povo com exceção de apenas reduzidismo círculos intelectuais somente quando a massa pela ação e luta começaram a influir seriamente na vida política e administrativa brasileira e verificar com isso que é precisamente aquela liberdade econômica que se encontra na base da sua exploração e expoliação somente aí será possível encaminhar a transformação no nosso sentido isso dá um pouco disso tá bom e aí Legenda Adriana Zanotto